GALERA SEJA BEM VINDO A MAIS UM VÍDEO DO NOSSO CANAL TODOS OUTROS ZONOS DE PEÇA E TAMOS AQUI COM MAIS UM MOD FTS 21 GLOBAL AÍ DO GIODROID E TAMBÉM DE SOTA A GALERA QUE AJUDA ELE QUE É O ARTICULOS FTS, DOUGLAS GAMER, KIDS SPORT CRISTAL FTS PERU, JORGE KIDS, SEBASTE RAMIRIES, KIDS LIBERTADORES, FTS MULTILMAS E Vários OUTROS AÍ QUE ESTÃO INTEGRADO A EQUIPE QUE FAZ A SATORIZAÇÃO DO FTS GLOBAL, BELEZA? CREÇO TAIS AÍ O GIODROID E A GALERA TODA AÍ, SALUDOS BRÓ, TANKS BRÓ, TAMOS JUNTOS AÍ TAMBÉM LÁ PESSOAL APRESENTAR ESSE MODE, LEMBRANDO A DESCRIÇÃO AÍ TÁ O TUTORIAL DE COMO BAIXAR E INSTALAR E TUDO MAIS, BELEZA? É isso aí pessoal, vamos conferir o mod aqui, o mod eu já vou falando pra vocês não tá 100% ainda, tá beta né, pelo jeito vai ter mais versões do FTS Global né, apesar que já tem um tempinho que não sai FTS 21 Global, eles soltaram recentemente essa daí, com atualizações aí mais voltada pra Libertadores e Liga Mexicana, beleza? Vamos conferir os modos de jogo que vai ter nesse patch aqui né, vai ter a La Liga Santa Débora, a gente lembra da última versão que saiu que eu trouxe pra vocês aí, tem alguns dias aí, temos a Premier League, não é a Premier League né, é a Liga Espanhola, a Copa do Rei e vamos ter aqui embaixo a Libertadores e a Champions League também, BELEZA? Rapidão pessoal, vou mostrar aqui rapidão, vamos ter a La Liga como vocês podem ver né, tinha alguns clubes aqui que estavam bem bagunçados, ainda tem muita coisa que ainda precisa ser feita né, muita gente vai abrir o bico e falar, ah tá estragado, não sei o que, tá complicado, não tá pessoal, o mod tá sendo atualizado, então eu creio que da versão anterior que eu trouxe pra essa que deve ser que tá boa né, o Valencia tá vendo ó, já tem um cara aqui já que precisa mexer em breve, Barcelona tá aí, mas as principais equipes pessoal, já tá bem completas mesmo, que é Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Bilbao, essas equipes assim já estão bem arrumadas né, já estão bem assim devidamente corretas em alguns jogadores né, vocês estão vendo aí o Atlético de Bilbao que perdeu pro Barcelona recentemente e vamos ter a segunda divisão espanhola, esse é o único mod que eu tô vendo a segunda divisão espanhola completa né, muito top demais, o Mallorca também tá aqui, show demais, vamos ter o Real Zaragoza que já jogou a primeira divisão espanhola, você tá vendo que ela tá bem completa alguns times aqui né, os times aqui bem completos né, esse time nunca vi na minha vida, mas tá aqui, esse outro também, também tá aqui, muito show, tá bem bem completos, não tá faltando um jogador, é, o Tenerife também tá aqui né, clubes que antigamente estavam todos na Série A né, basicamente, ó o Sport, Ginzon também, onde é que tá aqui, muito top, vamos ter o Las Palmas, Raio Valecano também já jogou a primeira divisão espanhola, é, o Málaga também tá aqui né, o time que já jogou o Isco né, que eu lembro, só o Isco, a Almeria mano, a Almeria tava lá também jogando mano, olha onde é que tá, o Girona também mano, clubes que subiram e caíram né, infelizmente. Bom, vamos ter a Liga Francesa, a Liga Francesa temos o Olympique de Marseille, beleza, vamos ter também o time do PSG né, que tá reforçando aí, a gente viu que recentemente eles falaram em negócio de Sérgio Ramos, de Messi, não sei o que, eu não sei né, tem o Chaves Simons aqui já mano, topzera demais, o overall 65 tá muito baixo né, em relação ao over dele verdadeiro. O Nisse também tá aqui, Mario Balotelli, Mendi, entre outros jogadores, temos também, cadê o Mônaco, vou mostrar o Mônaco também né, tá o Mônaco, Fábrigas, é, muito show, Torre, Rag, Benaglio, entre outros jogadores né, muito show. A Bundesliga pra vocês, tá aqui o Borussia Dortmund, Ellen Haaland, tá aí ó, muito top a velocidade do cara, a velocidade do cara. Cê tá doido, Bayern de Munique também tá aqui, show demais, o time que nunca cansa, o time que é incansável, tem a estamina 100%, o Leipzig também tá aqui, vamos ter também o Stuttgart, cadê o outro time aqui ó, o Colônia, o Hoffenheim né, o Borussia Mönchengladbach ganhou recentemente esses dias aí do Bayern de Munique né, impressionante, o Ederbremi, o Ederbremi, sei lá, Schalke 04, muito show, e vários outros clubes aqui também né, temos o Bayern 04 Leverkusen né, muito show. Bacana pessoal, vamos agora pra Liga Italiana, vamos ter o Milan, gente, eu ouvi falar que o Milan, parece que o Milan não vai renovar contrato mano, com o Ibrahimovic, isso é verdade, me digam aí mano, nossa tristeza hein. A Juventus também tá aqui, o Sansuolo, com sua logo diferente aí né, muito bom, o Torino, a Udinese Cálcio, o time que o Lucas Paqueta tava, mas já saiu já, tá aqui, né, tá faltando jogadores aqui, a Lazio também tá aqui, vamos ter também o Elas Verona, que é essa nova emblema deles aí, muito show. A Inter de Milão, bacana demais, vamos ter o Atalanta né, o time que vem sempre surpreendendo aí, a Napoli, ok, o Genoa, o Bolonha, muito show, bacana demais. Bom, agora temos a Premier League né, vamos ter o Leicester City, vamos ter também o time do Tottenham né, Liverpool tá aqui, muito show, parece que o Winaldo vai sair né, o Winaldo, parece que tá querendo jogar com o Messi. E o Manchester City tá aqui com o Agüero, o João Cancelo, todo mundo aí, Pio Foden, Fernand Torres, tá aqui o Manchester United, eu falei Fernand Torres, Fernand Torres né. É, West Bromwich, acho que é assim né, West Ham, United, o Juan Fran tá ali, Overhampton, o Juan Fran que é um dos caras que é peruense, peruano né, que joga pra caramba. Time do Chelsea, Crystal Palace, vamos também ter o time do Arsenal, vamos ter também o time do Aston Villa, show demais, também vamos ter o time do Everton, o Fulham também tá aqui, muito show. O Southampton né, que ganhou aí também uma vez do Liverpool, de 1x0 né, bacana, vamos ter a Liga Holandesa, mano, meu Vivivero tá levando cacetada lá mano, eu saí, os caras tá tudo ruim, não tem nenhum desses jogadores que naquela época que eu dirigi a ele né, são muitos jogadores, infelizmente. Temos aqui o Ajax, que ele sabe só roubar jogador do São Paulo, assim como o David Neres, assim também como, ih mano, cadê o, como é que é o nome dele pô, o Anthony, não tem o Anthony, os caras não colocou o Anthony mano, ah não, aí não, aí é pedir pra poder morrer mesmo, viu, meu Zé Córdeo. Tá bom, Villa em segundo, tá bem, tá aqui, é o Vitesse, não conhece esse clube, mas tem uma cor muito bacana, o PSV de Rave, PSV Rave então, já jogou aqui já quem? Maxinho Romero, Mário Gotts, o Gotts tá jogando aqui mano, o Gotts mano, que era do Bayern de Munique, que era do Borussia, tá jogando aqui cara, o Mário Gotts, é ele mesmo, só existe o Mário Gotts, Mauro Júnior, que deve ser brasileiro, mano, é que já jogou também o Rivaldo, já jogou o Ronaldo, não sei quem mais, e vários outros jogadores aí, o Fynald também tá aqui, muito top demais, o Azel Kimar também tá aqui, muito show, o Ekras Almelo também tá aqui, muito show. Vamos lá gente, vamos lá, resto da Europa, vamos ter o Celtic, beleza, Celtic esse uniforme de um deles, muito bacana, caraca, o Radamel Falcão tá aqui mano, gente, me diz mano, R Martins, quem é esse cara? Caraca, o Falcão tá aqui mano, Lucas Barros? Não, não é não, beleza, vamos lá, Porto de Portugal, Jesus Conor, sai daqui peste, Ortega, que Ortega mano, Marega, Felipe Anderson, que era do, do West Ham né, Felipe Anderson tá aqui brasileiro, mas jogou no Santos, caraca mano, Pepe, Pepe eu sabia que já tava aqui já, muito bacana, Diego Costa no gol, que isso? Diogo Costa, é, o Red Bull Salzburg, quem tá aqui? Gente, eu tô por fora das contratações, rapaz, eu dormi quantos anos hein, Fenerbahçe, Alex Telles tá aí, Shakhtar Donetsk, Diogo Rubio, Menezes, o time dos brasileiros basicamente isso aqui né, tem o Benfica de Portugal, é o Sport em Lisboa, e também vamos ter o Galatasaray também aqui, ai que sono, ué, ai peraí pessoal, Guardianes MX 2021, é a liga mexicana, saludos todos amigos del México, ok? Ai mano, esse time eu não conheço, mas eu vou mostrar do mesmo jeito, América do México, a gente lembra dessa aqui, por causa do Chaves também né, tem o episódio do Chaves que o Chaves joga nesse time mano, é o Chaves é o Chesperito, sei lá quem é que joga nesse time, Atlas também tá aqui, ok? Guadalajara, Cruz Azul, beleza, vamos ter também o UFC Juarez, o Necaxa também tá aqui, Pachuca pessoal, Pachuca também tá aqui, ok? Rayados, muito top, é, Pumas, ok? Vamos ter também o, esse outro time aqui que eu não sei pronunciar o nome dele, Puebla, né, Puebla, Tijuana del México, ok? Tigres do México, Dinha que tá aí né, Toluca, e aqui mano, era Rayados não, aqui tem que ser o Monte Rei, mas tá bom, ok? Copa Libertadores, mano, vamos ter o Flamengo de Clube Brasileiro, de Clube Brasileiro vamos ter o Grêmio, ok? Vamos ter também, peraí, o Geromel jogando ataque, rapaz, tem que ser até estranhante, ó pessoal, não vou nem continuar mostrando aqui não, então a Libertadores precisa ser melhorada, o resto da Europa, aqui são alguns clubes do resto da Europa, Centro-América, eles ainda tá nesses três times aqui ainda, ok, depois vamos ter o que? Depois Caba, né, vamos ter MLS, MLS, né, que são pouquinhos clubes da MLS, e aqui já começam as seleções, ok? Vamos jogar aqui rapidão, a partir dos jogos aqui, peraí, vou pegar aqui os brasileiros, aqui o Grêmio e o Palmeiras, ok? Não quero treino, quero ir direto pro jogo só pra testar, pra ver como é que tá o bebê do jogo, e algumas outras coisas, beleza? Lembrando pessoal, se o jogo der erro aí, quando você for mudar de linguagem, tem aí no nosso canal como você corrigir a linguagem do FTS, se der algum erro, beleza? Mas é isso aí, ok, olha, os gramados tá bem bom, o controle tá sensacional, bem jogável, né, tem uns controles aí que o pessoal mexe, mano, não fica muito legal não, mas isso aqui, os caras mexeram e ficou muito bom, tá marcando um golzinho aqui, mal, combateu, o goleiro pegou, igual a linguiça, opa, toquei pra trás, mas, nossa, mano, aí também não, né, Felipe? Tá desaprendendo a jogar o jogo, pô, nossa, o chutão, na sobra, golaço, quem? Souza, Diego Souza, geralmente eu tô jogando uma taca aqui, que vocês puderam ver, né? Pessoal, joguinho desse, é, o joguinho de hoje foi esse aí, beleza, o patch em breve vai trazer mais atualizações, e é claro que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, eu nem sabia que tinha essa atualização, foi um inscrito que me falou no Instagram, então por isso que eu vim aqui gravar pra vocês, tá aí, bem show, o gol, quem foi que fez o gol foi o Diego Souza, acabei nem na régua, tô fazendo nada, né, meteu o gol no Palmeiras aqui na Libertadores, então é isso aí, pessoal, é, crença o Taizael isso daí, é, qual é a coisa aí, comenta nos comentários, e até a próxima, beleza? Dá like, se inscreve no nosso canal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho